Amigo no rádio Infelizmente minha relação com as Entidades, ela é Turva Eu sou verdadeiro Então quando você fala do Panamericano Quando você fala de uma Olimpíada, por exemplo Eu não vou lá e entro dentro daquela O brasileirismo e falo Nossa, que legal O que se fez a favor Para ter uma Olimpíada no Brasil? Se gastou mais de 50 bilhões Se deu dinheiro para alguns atletas Se fez um monte de elefante branco Maravilhoso Mas a gente mudou a estrutura do esporte brasileiro? Não A gente mudou a cara do esporte brasileiro? Não Então no dia Um dia após a Olimpíada A gente vai ter 100 medalhas 4 medalhas ou 10 medalhas E o esporte brasileiro vai continuar exatamente igual E pior Vão elevar Basicamente Deram uma bolsa família De gigantesca para os atletas E no dia seguinte vai tirar a bolsa família E o cara ganhava 20 pau por mês Durante dois anos O cara entrou em um outro patamar E no dia seguinte da Olimpíada Provavelmente que a gente vai ter Zero Então você não tira o chapéu para a Olimpíada no Brasil? Eu não tiro o chapéu E nessa hora você vira Adoro Eu vou adorar Vou curtir Vou trabalhar na Olimpíada Maravilhoso Só que Para tirar o chapéu de uma Olimpíada no Brasil A gente teria que ter estrutura A parte política foi Pré, durante e pós Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade Quando a gente olha a Olimpíada E você pega os outros países Inglaterra Porque teve a Olimpíada Em Londres A gente tem Austrália Pequim Já estava a melhora Mas a Espanha, por exemplo Em Barcelona Quando foi Você percebe Que a visão Não é só quantas medalhas A gente vai ganhar Isso aí é muito legal E eu vou ser como todos vocês Torcedor E eu quero mais É que o Robert Scheid ganhe medalha de ouro Que a dupla ganhe medalha de ouro De o Bruno e o Marcelo Eu sou torcedor Vôlei de praia Vôlei Quem não torce? Agora Na hora que a gente bota a nossa cara Para fazer uma Olimpíada A gente imaginava Gastar tanto dinheiro Que a gente deixasse uma base melhor feita Para quê? Porque depois A porrada vai ser muito maior A gente vem no futebol Botou o estádio Fez isso Ah, não ganhou Não ganhou o título E aí o esporte cai muito mais Do que já estava Porque não Perdeu todo aquele dinheiro O próprio governo falou Pô Dei incentivo fiscal Durante 6, 7 anos E vocês não aproveitaram Porque vai vir ao contrário A conta vai vir Vai O cara vai falar Vocês ganharam 25 medalhas Vocês gastaram 70 bilhões 50 bilhões Vezes 25 Dividido 25 Cada medalha custou Medalha cara Medalha cara Medalha cara É de ouro mesmo Então tira aquele 1% da empresa Que antes não pagava imposto de renda E vai tirar E aí o esporte morre Esse era o meu Se a gente tem uma base A gente pode não ter tanta medalha Gastou muito dinheiro Mas olha a base que a gente fez A gente tinha 10 atletas no tênis Agora a gente tem 100 A gente tinha uma estrutura boa No vôlei Agora tem um síndrome de treinamento Tem isso Tem isso E aí o cara olha E fala assim Realmente Daqui a duas Olimpíadas A gente bomba A gente vira os Estados Unidos Daqui a duas Olimpíadas Porque a gente tem atleta bom pra caramba No Brasil Morrendo de fome Mas bom pra caramba Se a gente der estrutura pra ele Ele fica melhor Vale investimento E aí a gente tem atleta bom pra caramba